E foi chegando devagar, Nazareno, eu tô aqui, tá bom? Eu vim aqui pra cumprir ordem, o da direita eu vou pegar, o da esquerda também Mas na cruz do meio a ordem é, não toca, não toca, não toca Quem manda é o senhor, eu vou ficar por aqui Não tenha pressa, não tenha pressa O meu Deus não precisa de trono pra governar O meu Deus governa até na cruz, até na cruz ele governa Até na cruz ele governa, aleluia A morte, a morte não conseguia parar Ele teve que dar a sua vida ao terceiro dia Ele ressuscitou O sepulcro de Jesus está vazio Eu não quero ofender sua religião Eu não quero ofender a sua fé Mas segura aí Sabe por que que o budismo não enche de quem? Porque o sepulcro de Buda está cheio Sabe por que que o russelismo, o testemunho de Jeová é vazio? Porque o sepulcro de Charles de Jeová está cheio Você sabe por que que o mormonismo não enche de quem? Porque o sepulcro de Joseph Smith está cheio Você sabe por que que o espiritismo, macumbaria, feitiçaria, voodoo, mundomblé Não enche de quem? Porque o sepulcro de Buda está cheio Você sabe por que que o catolicismo não enche de quem? Porque o sepulcro de todos os papas estão cheios Você sabe por que que o lente é cheio? Porque o sepulcro de Jesus está vazio A minha vida só que está cheio Só que está cheio A vitória é nossa, Jesus 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 A vitória é nossa, Jesus